Música Sueli, eu tenho muito o que agradecer por tudo que a senhora sempre fez por mim. Hoje, sendo mãe, eu valorizo ainda mais tudo que a senhora passou, tudo que aconteceu para poder me dar a educação que eu tenho, a formação que eu tenho, por ter me ensinado sempre a seguir os caminhos de Jesus, por ter me ensinado que eu posso sempre ser uma pessoa melhor, por ter me ensinado a lutar por tudo, que eu sempre podia, que eu era capaz, mas que eu sempre precisava dar mais um passinho. Obrigada por ter me ensinado a não ser uma simples princesinha, mas ser uma vencedora, uma batalhadora. E hoje, eu sou mãe, e eu posso dizer que você é a melhor vovó do mundo, porque a vovó é a mãe duas vezes, né? Então, esse dia das mães, a senhora tem o dobro para comemorar, por tudo que a senhora fez por mim, pelo Eric, e agora pela Navi. Obrigada, mãe. Obrigada, Deus, por ter me dado a melhor mãe do mundo. Eu te amo. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que...